Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. E hoje a gente está começando diferente o programa. É. Só para ser diferente. Hoje é um dia diferente. Matelinha. Um dia lindo que Deus fez. Que bom estar aí com você na sua casa. E convido você para bater um grande e ótimo bate-papo hoje comigo. A gente vai falar sobre o sono pode influenciar o nosso dia? Eu creio que sim. Estou precisando ouvir algumas coisas sobre isso, inclusive. Vai ser muito bom. A gente vai falar com uma galera legal. Mas vou primeiro mostrar para vocês o que a gente vai aprender hoje. Aqui no artesanato a gente vai aprender a fazer isso aqui. Olha aí, já estou batendo. Parte da coisa. Ah, gostei. Aqui na minha roupa ficou uma... Nossa, que destaque, hein? Um destaque legal. Gostou. Dá para ver? Isso aqui, gente, é um porta-batom em formato de boca. E feito com... Que mulher não gosta, né? Gabarito. Gabarito. A gente vai já entender o que é tudo isso. Milene, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino de hoje. Obrigada. Deixa bem o show e bem o seu nosso dia. Daqui a pouco eu volto aqui contigo para a gente aprender a fazer esse porta-batom. Enquanto eu vou lá para a sala apresentar a vocês os convidados de hoje, além da Milene, eu gostaria de chamar você que está em casa para participar do nosso programa, para continuar fazendo ele, esse programa variado, divertido e interessante. Se você aí tem alguma dica de tema para a gente conversar, de, sei lá, de receita para a gente fazer, tem alguma dúvida que você gostaria de tirar, mande esse e-mail para a gente, você é muito importante para o Espaço Feminino, você é muito importante para fazer esse programa variado do jeito que ele é. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv e o nosso WhatsApp, código 21 98151 0069. Estamos no YouTube, temos um canal youtube.com barra boasnovas oficial. Lá você pode assistir esse programa daqui a pouco, todos os outros espaços femininos anteriores, meus da Luana, da tia Márcia também, todos os outros programas da Rede Boas Novas, você faz isso tudo ser realidade. Estamos no Face, no Instagram, tem aplicativo da Boas Novas para Android OS, não tem desculpa para não participar, para não entrar, para não curtir, para não compartilhar, enfim, eu aguardo você lá pela internet também. E hoje, falando mais uma vez sobre o sono, pode influenciar o nosso dia, eu tenho aqui para conversar comigo, Fábio Ancians, que é neurologista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Caroline Cruz, que é psicóloga, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. E na música, mas também já está convidada a participar do nosso bate-papo, Diego Carter, é isso? Isso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu passei, não falei, eu vi que apareceu aí, eu vou repetir, a gente tem uma página no Face também, bota aí. Face, dá para botar? Bota todo mundo doido aí atrás, né? Desculpa, gente, foi eu que esqueci. Facebook.com barra Espaço Feminino Oficial. Lá está todas as informações, fotos, chamada, tudo o que você precisa saber sobre o espaço feminino. Voltando. Eu acho que eu não vou nem fazer a primeira pergunta, o tema já é uma pergunta, eu vou deixar vocês responderem o tema primeiro. O sono pode influenciar o nosso dia? Com certeza. Muito, né? Muito. O sono faz parte do nosso ciclo natural, né? A natureza humana, ela é composta, o nosso dia a dia é composto basicamente de dois ciclos, né? O ciclo em que a gente fica em estado vigio, normalmente ele começa com o nascer do sol, e isso é um programa biológico que nós temos ao longo da nossa evolução. E temos uma segunda parte do ciclo, que é o ciclo do sono, em que nós somos também programados ao descanso. e normalmente, normalmente não, ele é voltado para a fase noturna, ou seja, quando acaba a luz do sol, nós já somos convidados pelo nosso organismo a iniciar o processo do sono. E ele é muito importante, porque ao longo do que a gente vai discutir, a gente vai ver que o sono, ele faz parte da nossa modulação, do nosso comportamento, da sedimentação da aprendizagem, da capacidade de atenção, ou seja, de toda uma arquitetura comportamental que a gente precisa para o nosso dia a dia. Legal. O papo está quente, a gente vai ter muita coisa para falar, mas eu queria ouvir uma música do Diego, uma música Deus se faz presente, do CD, que também tem o mesmo nome. Diego, o espaço é seu. Olho para o alto Vejo uma luz Beleza me guiando Me cuidando de mim Olho para o alto Vejo uma luz É o sol da justiça Estrela da manhã Olho para o alto Vejo o Senhor Ele está me guiando E cuidando de mim E cuidando de mim Deus se faz presente Quando eu clamo Deus se faz presente No meu caminhar Em Suas mãos entrego Os meus planos Só em Ti eu posso confiar Olho para o alto Vejo uma luz É o sol da justiça É o sol da justiça Estrela da manhã Olho para o alto E cuidando de mim E cuidando de mim E cuidando de mim Tua luz Tua luz vai guiar meus passos Me levar além Sei que por onde andar Tua luz vai guiar Tua luz vai guiar Tua luz vai guiar Meus passos Me levar além Sei que por onde andar Tua luz vai guiar Meus passos Me levar além Sei que por onde andar Tua luz vai guiar Meus passos Eu sei que presente Me levar além Sei que por onde andar Tua luz vai guiar Meus passos Eu sei que presentes Mas Deus se faz Presente O meu clamor Deus se faz Presente O meu caminhar Ele só Nos entendo Os meus planos Só em ti eu posso Confiar Voltamos com o nosso espaço Feminino, se você ligou a sua TV agora Eu sou Tereza Gomes e hoje nós estamos Conversando sobre o sono Pode influenciar o nosso dia E nós já descobrimos que nós temos aí Um mecanismo biológico Que mais ou menos dá Aquele negócio Como é, regula para dormir à noite Regula para acordar de dia Isso, na verdade é um mecanismo complexo Em que basicamente Existe Toda uma Uma combinação De Núcleos dentro do Sistema nervoso central Com Terminações Que faz com que o paciente Ele Perante a luz do sol Consiga manter-se Vigio Ao mesmo tempo Com o anoitecer Ele Outro sistema Inibitório Faz com que o paciente A pessoa O indivíduo Ele Comece a entrar No estado De sonolência Então, na verdade É um mecanismo De regulação E contra-regulação Ou seja Uma parte Estimula Durante o dia A você ficar alerta E vigio Enquanto que Ao anoitecer Um Outro sistema Faz com que você Fique É Deixe de ficar Vigio E comece A entrar no estado De sonolência Como é que funciona Então Olha aí Já vou Perturbando Assim Complicando a cabeça Como é que funciona Então para aquelas pessoas Que se dizem Que são mais da noite Do que do dia Gostam de estar mais Acordados à noite E E dormindo de dia Troca Então Na verdade O que eu falei É uma programação natural Vamos dizer assim Faz parte do ciclo circadiano Só que As pessoas Eles Podem Modular Esse ciclo Mas A gente tem que avaliar Se essa modulação Desse ciclo Faz parte De um conjunto De doenças Que fazem com que A pessoa Tenha dificuldade De entrar Nesse eixo De dormir Dormir à noite E ficar acordado Durante o dia Tem gente que Por exemplo Tem uma síndrome Do atraso do sono Em que A característica dela É Ela dorme bem Dentro Se for um adulto Por volta de Oito horas De sono No entanto Ela Ela consegue Iniciar o sono Altas horas Da madrugada E se deixar Por ela Ela vai dormir Até meio dia Uma hora Duas horas Da tarde Esse é o ciclo Dela Só que Por uma questão Social Trabalho Estudos Enfim A gente está Condicionado A ter Toda uma rotina De trabalho De oito Às cinco Da tarde Então essa pessoa Acaba tendo Que acordar Interromper Seu ciclo Então muitos Aí acham Que Ah Eu tenho Insônia E na verdade O ciclo Dela Ela A fase Atrasada O início Do sono Dela É atrasado Então qual é a diferença Da insônia Para esse Perfeito A insônia Ela Ela é uma outra Categoria De disfunção Do sono Em que a pessoa Basicamente existe A insônia Inicial Em que a pessoa Ela tem a dificuldade De iniciar o sono Existe a insônia De manutenção Em que o paciente Ele até inicia o sono Só que ele tem Vários despertares Ao longo da noite E a insônia Terminal Em que o paciente Ele consegue dormir No entanto Se eu despertar É muito precoce Tá E o que diferencia É que Normalmente Ele já tem Uma rotina De uma qualidade De sono Prévia Em que ele costumava Dormir a um determinado Horário Mais ou menos Comum Às outras pessoas Só que Por uma determinada Situação Seja de desordem Orgânicas Ou psicológicas Psiquiátricas Ele tem uma dificuldade Em iniciar Esse sono Então Ele não consegue Iniciar O processo Do mecanismo De todo aquele Mecanismo Que a gente comentou Logo no início Pra dar o start No sono Rapaz É muita onda Né gente O sono é mais complexo Do que a gente pensa E aí Caroline Olha essa pergunta Que chegou aqui pra mim A qualidade do sono Influencia na qualidade De vida De que forma Bom Eu acredito De uma forma Muito complexa Tá O momento do sono É o momento Que o seu organismo Repara Tudo o que pode estar Fora do eixo Fora do equilíbrio E com uma boa noite De sono Naturalmente A gente consegue Ter maior nível De atenção De memória Concentração Então quando a gente Não consegue Lidar com todas Essas informações Do nosso dia a dia A nossa qualidade De vida Ela cai Até o humor Atrapalha E dessa forma A gente acaba Influenciando No trabalho Com amigos No relacionamento Então Um detalhe pequeno Que a gente acredita Que seja pequeno Muitas vezes Que é a falta De dormir De modo apropriado Pode atrapalhar Em vários detalhes No seu dia Esse dormir De modo apropriado Vocês medem Por horas de sono Ou tipos de sono Qualidade Qualidade do sono Como é que funciona Existem alguns Testes A polisonografia Por exemplo O doutor Com certeza Conhece Mas também A insônia Ela mexe muito Com Com essa qualidade Do sono Porque a pessoa Pode ter dificuldade Em começar a dormir Ou de manter Ou de acordar E com isso A parte do sono profundo Que é o sono reparador Ela não consegue Atingir O objetivo O nível necessário Para que ela consiga Descansar De forma correta E como atingir Existe algum jeito De saber Que esse sono Está aprofundado Ou não Uma maneira De a gente saber Seria por exemplo Como foi citado A polisonografia Que é um exame Que consiste Em avaliar Durante o sono Se o paciente Ele Há algumas qualidades Como por exemplo A arquitetura do sono Como Como está sendo Distribuído Esse sono Ao longo da noite Se existem Alterações De eventos Que possam Prejudicar Ou não Esse sono Por exemplo A apneia do sono Ou se existem Movimentos Que o paciente Faça Por exemplo Quem sofre Da síndrome Da perna Inquieta A noite Ele começa O paciente Tem uma sensação Súbita De um mal estar Na perna Um incômodo E aí O paciente Começa a se mexer Ou tentar massagear Isso acaba Acordando Ou dificultando Iniciar o sono Então Principalmente Iniciar o sono Então a polisonografia É uma forma De a gente estudar Como é que está A qualidade Desse sono Do paciente Quando a gente sonha O sono está profundo Ou não está Olha as perguntas Nesse momento Existem A gente diz que não Que é o sono REM Engraçado É porque a gente fala Cara, você dormiu bem Dormir? Sonhei pra caramba Tipo, a gente imagina Que é o momento Que o seu cérebro Ele está trabalhando A parte da memória Assim, pra gente entender melhor O sono Ele é dividido Em duas grandes fases O sono Não REM E o sono REM E o sono não REM Ele é dividido Em três fases principais Sendo que A mais importante Do sono não REM São os sonos De onda lenta Então Basicamente O paciente Ele Ao iniciar O seu sono Ele começa No sono Não REM Passando por todas Essas fases Vai aprofundando O sono Depois ele entra No estágio De sono REM E repete Esse ciclo Diversas vezes Ao longo da noite Então Quando a gente Refere Que é um sono Reparador A gente está Nessa fase Do sono Mais profundo Sono de ondas lentas E O seu corpo Relaxa A temperatura Do corpo Diminui Altera Frequência cardíaca Tônus muscular Então Existe toda Uma alteração Fisiológica Do corpo Transitando Entre essas fases Do sono Desculpa a pergunta Mas é de leigo mesmo O que é o REM? O que quer dizer? É uma sigla Que significa Movimento rápido Dos olhos Nessa fase O paciente Ele Ele Está em um estado De sonolência No entanto Ele começa A movimentar Muito rápido Os olhos Durante o sono É onde o cérebro Ele está mais ligado Digamos assim E por esse motivo Existe esse movimento Dos olhos E acaba acontecendo A parte de falar Durante o sono Outros Outros Estímulos Que a gente consegue Perceber Enquanto a pessoa Está dormindo Aquela pessoa Que acorda Então Mais cansada Do que dormiu Provavelmente Não Possivelmente Ela não teve Um sono Reparador Um sono Um sono Como ela disse Que é um sono Em que o paciente Ele não conseguiu A processar A melhorar Fazer trocas Enfim Porque o sono Ele também funciona Como um regulador Do seu mecanismo Fisiológico Ele modula A pressão arterial Modula A frequência cardíaca Melhora Tônus musculares Libera Hormônios Durante o sono Então Existe todo Um reparo E quando a pessoa Acorda cansada Esse Não houve Um reparo Significativo A ponto de o paciente Estar bem Para trabalhar Fazer suas funções Do dia Uma pergunta Tem noites Que eu durmo Oito horas O microfone Isso Tem noites Que eu durmo Oito horas E acordo muito mal Cansado E tem noites Que eu durmo Três horas E acordo bem Parece que eu dormi Uma vida E por que isso? Existe Acho que dois fatores O neurológico E também a motivação Às vezes Quando a gente Dorme três horas Ou quatro horas E tem um motivo Muito especial Para acordar Essas três horas Elas mexeram muito bem Com você E você foi fazer O seu dia muito legal Então a motivação Também influencia muito Que é um pouco Do psicológico Se a gente Se você acorda Às sete horas De manhã Numa viagem Para conhecer um lugar A gente Deixa um pouco De lado o cansaço Mas se a gente Acorda de manhã Cedo Para ir trabalhar E muitas vezes Quando você não está Satisfeito no trabalho Não está satisfeito Para o lugar Que você está indo Isso também Influencia no seu cansaço Que vem a parte De estresse Que vem a parte De ansiedade Então a depressão Isso tudo influencia No seu sono E no modo Como você acorda Que a quantidade De sono É importante Mas a qualidade Desse sono É muito mais Então se Por exemplo Ah, mas eu dormi Oito horas Eu estou acabado Mas como é que foi Essa noite de sono Que você dormiu Às oito horas Você teve despertares Às vezes a gente Tem despertares noturnos Durante a madrugada Mas nós não percebemos Né, são micros despertares E isso não nos dá Uma qualidade De conseguir aprofundar O sono De forma adequada Para fazer a reparação Né, para ter o sono reparador Então, a gente tem que Sempre avaliar A fadiga O cansaço Enfim, a qualidade Do sono É um pouco daquele Se permitir também, né A gente às vezes Está com tanta coisa Na cabeça Que responsabilidades Cobranças Coisas que tem que Fazer que não Não se permite Descansar Dormir, né Sim Sim Ela até Tem a experiência dela Né, como psicóloga Né, ansiedade Alterações Psiquiátricas Podem alterar o sono A noite de sono Enfim A má qualidade do sono Pronto Um jeito melhor De falar Pode Desencadear Doenças psicológicas Na verdade São as doenças psicológicas Que desencadeiam Uma noite de sono Com uma qualidade ruim A insônia Por exemplo A gente precisa também Avaliar os fatores externos Se essa pessoa Não está em um lugar Apropriado para o sono Se esta pessoa Trabalha Num ritmo De horário Diferente Eu não posso dizer Eu não posso afirmar Que esta pessoa Está com algum problema Psicológico Ou então com insônia Porque os fatores externos Influenciaram Nesta noite de sono Então o primeiro Então o primeiro de tudo Que a gente precisa avaliar É a higiene do sono Esta pessoa tem a noite Como um ritual Duas horas antes de dormir Esta pessoa teve estímulos visuais Televisão Ela estudou Celular Celular Sabe? Então isso tudo Influencia Nesta noite de sono Então antes da gente entender Se esta pessoa Está passando Por um momento De ansiedade De depressão Ou de estresse A gente precisa entender Como é a rotina Desta pessoa com o sono E sim A ansiedade Quando a gente se preocupa Muito com o dia seguinte O estresse emocional Hoje em dia A gente está Em uma fase Que as pessoas Não se respeitam A gente está Em uma fase Que muitas pessoas Acabam Levantando queixas Que não são bem tratadas No seu trabalho O desemprego Está muito alto Então esse estresse emocional Está sim Diretamente ligado A uma noite de sono O que provoca A ansiedade E também Em pessoas que hoje Estão passando Por um momento De depressão Como é que é Por exemplo Então no caso De uma mãe recente Que tem que estar Acordando De duas em duas De três em três horas Como é que fica A qualidade de sono Nesses casos Às vezes A criança nem acorda Mas a gente já está Tão alerta Tão preocupado Que a gente levanta E não só o levanta A preocupação O estado de alerta O estado de alerta Ele fica tão alto Tão ligado Que é difícil Que ela consiga Ter uma noite De sono boa Já nesse caso São fatores externos Exatamente São fatores externos Não necessariamente É problema Sim É o instinto De diria então Que é um estresse Que é o sinal de alerta Que o nosso corpo tem Que faz com que a pessoa Fique vigio Obrigada a ficar vigio Eu antes Da minha filha nascer Tinha uma sobrinha E às vezes Eu acordava de manhã E ia lá pra minha cunhada Ela ia dormir lá em casa Ai que bom A Sarah hoje Não acordou Nem uma vez Né Ela me olha Acordou sim Aí eu ficava desesperada Meu Deus Eu não escuto a minha sobrinha Como é que eu vou ouvir Minha filha Mas é impressionante Como a gente Muda Muda Acabou Mesmo estando cansada Mesmo estando acabada Primeiro ai Da babazinha eletrônica Você escuta né Sim É normal A mãe Ela tem esse poder Né Que a gente fala Que é de estar Atento A qualquer ruído Que seja Principalmente Do seu filho Né Sim Com certeza Vamos lá Eu acho que tá na hora Então Vocês acham que eu Deixei de falar alguma coisa Ou a gente pode Pular mais pra tratamentos E Prevenção Acho que só complementando Essa questão da fase Né Porque a gente fala assim Ah qualidade do sono O sono tem fases Quando alguém desperta Esse sono ele volta pro início Então quando você estava Na terceira fase Pronta pra ir pro seu sono profundo E se por algum motivo Você foi despertado Se as vezes você dorme Com uma televisão ligada O celular pitando do lado Você volta lá pro início E isso é que interfere A qualidade do seu sono Então isso é também Muito importante É ficar atento E quem levanta muito Pra ir no banheiro Também Vai voltar lá pro início De novo Lá pro início de novo Caramba Interessante Então muito legal Então vamos partir Pra tratamento e prevenção Eu acho que a gente começa Com o tratamento Depois vai pra prevenção Tá ótimo? Pode ser Pode ser Pois não Como é que vocês fazem Primeiro tem que saber a causa A gente já descobriu isso Mas a partir daí Então Quando o paciente chega Com uma queixa De que não está dormindo Foi como você bem disse Temos que identificar A causa Entendeu? É um distúrbio de sono Primário Ou secundário Né? Ele está Dentro Essa distúrbio está dentro Do ciclo circadiano Ou seja Aquele problema De iniciar o sono Quanto tempo dura o sono Está fora da fase O problema está relacionado A alterações da arquitetura do sono Porque o paciente Traz com ele Alterações Comportamentais E psiquiátricas Por exemplo Depressão Ansiedade O paciente que é ansioso Altera Sua capacidade de sono Ele tem uma dificuldade De Principalmente De manter O depressivo também Principalmente De manter E Finalizar o sono Ou não Tem pacientes Que tem apenas A dificuldade De iniciar o sono Mas por que ele tem Essa dificuldade De iniciar o sono? Será que ele tem Síndrome das pernas inquietas? Por exemplo Seria uma causa Que faz com o paciente Sempre quando está Começando a dormir Começa a mexer a perna Enfim Acaba acordando Então a gente tem Que identificar Uma das principais Causas hoje De distúrbio de sono Estão associados A síndrome da apneia do sono Que o paciente Ele tem Um distúrbio Respiratório Que a gente avalia Não só roncar Roncar também Mas tem pacientes Que não roncam Não necessariamente Você é obrigado a roncar Mas tem pacientes Que não roncam E tem Uma Apneia do sono Ou uma Restrição Da passagem De ar Porque como A musculatura Da garganta Relaxa Diminui O O O O O O O O tubo De a coluna De ar Que vai até o pulmão E aí o paciente Tem essa restrição respiratória E isso acaba Agravando O O O sono Porque o paciente Vai ter esses despertares Não consegue Não consegue aprofundar O sono Fora ainda As outras consequências O paciente tem Desaturação Ou seja O que é isso? Diminui a quantidade de oxigênio Durante o sono Isso causa Desordens Metabólicas Como Uma dificuldade De controlar Adequadamente A pressão arterial Diabetes Existem relatos De morte súbita Durante o sono Para quem tem Apneia do sono Essa De moderada Grave Sim Então assim Tudo isso A gente tem que ter em mente Ao abordar o paciente Então a gente Tem que pensar Em todas as possibilidades E Lógico Sempre com uma boa história Tendo Calma Paciência Avaliando Como é que o paciente está Como é que é A qualidade Como é que é a rotina Do sono Foi o que ela falou O que que a gente O que que esse paciente Faz antes de dormir Ah ele vai dormir Ele tenta dormir Por volta De 10 horas Da noite Mas 8 horas Ele está levantando O peso Na academia Tomando café Tomando café E aí Ele vai ter Esse tipo de paciente Vai ter uma Grande dificuldade De iniciar o sono Então a gente tem que Cada caso Olhar De forma individual Cada caso Entendi O nosso tratamento Ele começa também Muito Entender O que está acontecendo Na vida desse paciente E essa parceria Com o psiquiatra E com o neurologista Ele é super importante Para que a gente Descarte Que este paciente Que esta pessoa Não está com nada físico Para que a gente Possa realmente Tratar A causa Dessa ansiedade Desse estresse E dessa depressão E a terapia O tratamento Psicológico Ele auxilia Muito nisso Nessa descoberta Nessa descoberta Do autoconhecimento De entender O que realmente Tira essa pessoa Do equilíbrio Quais são as preocupações Que essa pessoa tem Com o futuro Ou então O que do passado Ela ainda não esqueceu Que ela ainda traz No presente Exatamente Complexo A gente vai para um break E já já A gente volta Conversando um pouco mais Sobre O sono pode influenciar O nosso dia Segura aí Que a gente já volta Voltamos Com o espaço feminino E eu já tenho Uma pergunta aqui Para a Milady Qual é a arterice de hoje? A arterice Nós vamos aprender A fazer um porta-batom Porque agora Não vai ficar mais solto Na bolsa E bolsa de mulher Para achar um batomzinho Desse tamanho É complicado, né? É difícil Mulher, antes de Amiga, você que está assistindo Aí em casa Antes da gente falar O que precisa para fazer Esse porta-batom Fica tranquila Se não der para anotar Algum material Vai estar tudo lá No nosso canal Daqui a pouco Tem também o Facebook Da Milady Que vai estar tudo Que é molde Tudo lá também Um projetinho completinho Então fica tranquila Se não der para anotar tudo Você não vai perder Aprende a fazer Que vai dar tudo certo Então pega aí um papel E uma caneta Para ver o que você consegue anotar E o que a gente precisa Para fazer Esse porta-batom é Feltros 10 centímetros de zíper Agulha Linha de bordar Refil Pistola de cola quente Botão decorativo Tesoura E abridor de casa Agora Já que a gente já fez Uma outra arteirícia Aqui eu tenho umas perguntas Já O que é refil E o que é abridor de casa Não é chave? O refil É o refil de cola De cola quente Ok E o abridor de casa É esse indivíduo aqui Que fica mais fácil Para a gente abrir a casinha Mostra o indivíduo A chave Abridor de casa Para mim gente É chave É né? Esse negocinho aqui Minusco Mas muito complicado Foi uma coisa tão simples Gente Não mostra o meu esmalte Cortando Olha O abridor de casa Mulheres Quem não está em casa agora Com o esmalte todo farelado Que nem o meu Mostra não Liga não Abafa o casa Difícil? Não Tranquilo É bem tranquilo Você sentadinha Você faz tranquilo Não precisa ir na máquina A não ser que queira ir na máquina Para costurar Então vamos lá Então eu Todos os meus projetos Eu faço com gabarito Porque fica mais fácil Para mim Então por exemplo Eu usei o gabarito coração E usei o número 6 Para quem tem em casa É só você pegar O gabarito Riscar Certo? A parte do coração E aí você vem E faz um Aquele risquinho da boca Certo? Foi dessa forma Que eu fiz Esse desenho Esse molde Que aí você vai passar Você pode passar Para o acetato Ou para a cartolina Também E também assim Por exemplo São 10 centímetros Que eu fiz Essa abertura É um gabarito Para você Riscar E poder Recortar Com a ajuda Do abridor de casa E colocar o zíper Eu não sei Colocar zíper Então essa foi a forma Mais fácil Que eu vi De colar o zíper Então É um refúgio Vamos aprender A colar zíper Sem linhas Eu me escondo Nisso aqui Vamos lá Então aqui Por exemplo O feltro é duplo Eu escolhi o liso Mas o porta batom Vai ser da arteirinha E do arteirinho E ele escolhe a cor Que ele quiser Certo? Então você coloca Sobre o feltro duplo O seu gabarito Que você já fez O seu molde Riscou com caneta Ou com lápis 6B Risca também Essa parte do meio Porque nós vamos Precisar Para poder Encaixar O nosso zíper Então você Se você riscou A caneta Eu peço Para vocês cortarem Na parte interna Por quê? Se você for mexer Com alguma cola A base de álcool Pode manchar A sua peça Certo? Legal Então aqui Você vai recortar Essa parte Essa parte todinha E depois que você Recortar essa parte Como é que corta esse meio? Isso mesmo Nós vamos abrir agora Faz de conta que eu recortei Para a gente adiantar A nossa aula Nós vamos pegar Esse abridor de casa Faz de conta que cortamos Tá bom? Ah, só de um lado Hein, gente? Isso, ó Muito importante Aí você vai Só dá um cortezinho aqui Só para você poder colocar A ponta da tesoura Ó E você cortar Né? Essa parte aqui Sendo que Em casa Vocês fazem como Eu vou abrir aqui Faz de conta que eu cortei Só porque Quando você corta Ela fica menor Fica até mais fácil De você pegar, né? Sim Então aqui, ó Aí você vai cortar Nesse risco que você fez Aí procura Cortar na parte, né? Superior, né? De fora, nesse caso, né? De fora, isso Aqui Para tirar A marca de caneta E não borrar, né? Isso Então aqui, já É simplesinho, né? Mas É bom mostrar É uma dica boa É bom mostrar, né? Porque Desse abridor de casa Como é interessante E ajuda a gente Então assim Já cortou E ficou dessa forma aqui Né? E o que eu fiz? Eu peguei o zíper O zíper é de 10 centímetros Mesmo que você tenha Um zíper maior Pode utilizar Eu aconselho Mesmo passando aqui Passa uma costurinha Nesse trilho Que aí você pode utilizar Porque de repente Você só tem o de 12 centímetros Em casa E você não quer perder Essa arteirice Então É Quanto, né? Não compra Usa o que tem Então assim Você vai colocar O zíper Abaixo dessa abertura aqui Vai pegar o alfinete E vai prender Isso aqui, ó Uma parte De uma parte em cima E uma parte embaixo, ó Pode separar Essa parte do fundo Vai prender assim E aí nós vamos Com a nossa cola quente Pra quem não sabe Colocar zíper Fica a dica Fica a dica Né? Então aqui Você passa a cola Procura não passar a cola quente É Sobre Muito próximo ao trilho Ela espalha, né? Senão Você não consegue abrir Né? Abrir a sua Esse cursor O cursor Passando sobre esse trilho, né? O zíperzinho, né? É Aqui, ó Passa a cola E deixa cair naturalmente E aperta Pra secar, né? Pra grudar bem Pra grudar bem Olha como é tranquilo Colocar um zíper, gente Inclusive eu tenho uma aula Que eu fiz De uma É Você pode tirar até A parte de cima, né? Que já tá caindo naturalmente Ele cai naturalmente É Eu fiz uma Uma nécessaire E o zíper foi Dessa forma Que eu coloquei Ah, deu certo Ih, deu certo E todo mundo Ficou feliz, né? Não só eu Mas não dá pra lavar, né? Aí fica difícil Mas quem sabe Costurar, sabe? É só fazer um alinhavozinho E eu aconselho A fazer o alinhavo da cor Do feltro Que você colocar Ou de tecido Caso você queira Ó Ó Já foi Pará, funcionou, né? Já foi Já foi Então agora A próxima parte Depois que você faz isso Eu já também adiantei Essa parte aqui É a decoração, né? É Aí eu recortei Uma boquinha Certo? Eu vou deixar Esse molde disponível E tô utilizando Esse botãozinho De boquinha Pra dar Pra dar um charme Então o que eu fiz? Eu peguei Coloquei sobre O feltro Né? E fiz o alinhavo O ponto quilte O pontinho De máquina De máquina O que que é? São tracinhos Então você vai E coloca Ó É assim que começa, ó Só dei uma adiantadinha E vou finalizar Pra cima Pra baixo Eu aconselho Fazer pontinhos pequenininhos Porque fica mais delicado Isso Tá? Então aqui, ó Você vai ver Que é uma pecinha Rápido Tô fazendo com mais calma Aqui Pra gravar bem Na mente das pessoas Né? Aqui, às vezes Faz um nozinho Pronto Aí o que que faz? Quando faz isso Eu aconselho Eu brinco até Dá o stop Da Emileide Que que é isso? É um ponto É o ponto final Que você dá aqui Né? Pra que não corra Caso você puxe Ou seja Puxa o fiozinho E passa por dentro Senão franze tudo Então você dá um nozinho E não precisa cortar E você já vai É pregar Ah, sem tirar Sem tirar, ó Você já vai pregar O botão, ó Muito legal Você vai pregar o botão Quantas vezes você achar Firme, né? Pode passar Quantas vezes você quiser Aí depois que você pregar Esse botão Eu acho lindo, ó Tem inclusive A cor vermelha Aí tem que pegar assim, ó Tem essa cor pink Descretíssima Mas será que eu sou uma pessoa discreta, né? Essa aqui, né? Mas é fácil de achar na bolsa Mas é, você acha, né? Então aí você dá É... Pregou o botão Eu prendi bem, né? Bem firme E força aqueles topzinhos Que que é o pontinho final E aí nós vamos já Finalizando ele Ó Faz um pontinho De acabamento Mesmo que não vá aparecer O artesão Ele tem que ser criterioso, né? No seu acabamento E aí você vai colocar Sobre, né? Uma parte de cima Com a parte de baixo Vai alfinetar novamente Pra segurar no lugar Pra segurar Tá? Alfineta E aí nós vamos pegar Essa outra parte Que eu já adiantei também E aí você vai começar A casear Pela essa curvinha aqui Começou a casear Né? Vem pra cá E eu vou mostrar Como se faz esse caseado Né? De esquerda pra direita Abaixa o fio Abaixa o fio Segura aqui, ó Aí eu gosto De fazer dessa forma Por cima Porque eu consigo ver Aonde eu estou colocando Né? O meu A minha agulha E a agulha já sai Dentro dessa argolinha De fio, né? Dessa Dessa linha de bordar, ó Já sai Já estamos terminando Tá achando difícil? Tá que não Lá pela Vigésima vez Que eu aprendi Ponto cute E alinhavo Eu acho que eu acerto Fazer Você vai Ficar craque Ó E aí agora Vamos finalizar Essa parte aqui, ó Legal aqui, né Milady Que é pouco material E dá pra lucrar bem Dá E baratinho Você vende baratinho Porque assim Isso aqui Eu utilizei O que tinha em casa Mas de repente Ela tem outras estampas De feltro Né? De repente ela tem outro tipo de botão Então O artesão Ele tem mania de comprar Então assim Tem muita coisa pra usar em casa Né? Aqui, ó Zíper colocado com cola quente Né? O O bordadinho aqui Vamos Vamos Uns batons aqui dentro Pra ver como é que fica Vamos colocar aqui na bolsa Aqui Vamos mexer de batonzinho Mulher, né? Quem só tem um batom na bolsa? Sempre mais de um É mais de um, né? E ainda cabe mais, tá gente? Olha, cabe Infelizmente cabe Porque vai pesar a bolsa Enquanto não encher A mulher não para de comprar o batom Né? Pra colocar aqui E quanto maior a bolsa Ó, quanto maior a boca Então vai ser mais batom, né? Porque quanto maior a bolsa Mais coisinha a gente carrega, né? Gente Muito legal Muito simples Fácil de fazer Se você curtiu Se interessou Os contatos da Milady Estão aí na nossa tela Vão estar no nosso site O modo de fazer Todos os gabaritos Vão estar também lá No face da Milady Milady, muito obrigada A gente vai já pra um break Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Beijocas Viu, também é tranquilo? De boa Voltamos com o espaço Eita, errei Voltamos com o espaço feminino Acho que eu preciso dormir um pouco, gente Devo estar cansada já, né? Nessa hora da tarde Já vai bater naquele soninho da tarde Desculpa Voltamos com o espaço feminino Hoje falando sobre Como o sono pode influenciar no nosso dia E já estamos no último bloco Então eu vou passar aqui pra eles falarem Sobre higiene do sono, né? Era isso? Isso Então A higiene do sono É um mecanismo que a gente Ensina ao paciente O que ele deve fazer Pra criar uma rotina adequada Um ambiente, né? Um ambiente pro sono Legal Então assim, são medidas simples E que ajudam no dia a dia Por exemplo, o paciente ter um horário Pré-determinado pra acordar Independente da qualidade do sono Se ele dormiu mal ou não Mas sempre manter um horário pra acordar Certo Antes de dormir Ter preferência por realizar tarefas Mais relaxantes Uma leitura Ouve uma música calma Se for possível O ambiente Procurar Exato Um ambiente com penumbra E é importante Ir pra cama Apenas se tiver sono Tem gente que não está com sono Vai deitar sem o sono E fica ali esperando ele chegar E o que que acontece? Normalmente aumenta essa ansiedade Por querer dormir E a pessoa tem até insônia Por não estar conseguindo dormir Nossa Exatamente Que tal Então assim Preferir Preferir não Ir pra cama É exatamente Da rotina Da rotina Apenas quando tiver o sono E essa questão da leitura Relaxante por exemplo Do que ele falou De só ir pra cama com sono É tentar utilizar a cama Apenas para dormir O quarto para dormir Tentar ler em outro local Assistir televisão Assistir televisão em outro local A televisão Ela atrapalha muito O sono Pelo ar também Trabalho Às vezes tem gente que usa o laptop Na cama Na cama Trabalhando E isso não é adequado Eu acho que todo mundo Se encaixou em algum desses Hoje em dia Lembrando Se a pessoa foi pra cama Deitou Em média A gente inicia o sono Até uns 20 minutos Depois que nós deitamos Se em 20 minutos Você não conseguir Em média Não conseguir iniciar seu sono Sai da cama Vai pra um outro ambiente Procura de novo Fazer uma atividade relaxante Legal Não fica na cama Porque o ficar na cama Vai gerar essa ansiedade De querer dormir E vai ajudar A despertar o paciente Aqueles negócios Vou tomar um leitinho quente Pra dormir Vou tomar um chazinho Chá Camomila Chá de camomila Leite morno O mel O açúcar Do mel Que é um alimento saudável Ele também nos ajuda A adormecer Assim como evitar Estimulantes Até uma determinada horária Por volta de 5 6 horas da tarde No máximo Então evitar Café Café Refrigerante Cola Mate Guaraná Bebidas Alcoólicas Cigarro Então isso tudo Influencia Atividade física Não evitar De fazer Entre o seu horário Que você costuma dormir Aqueles filmes de ação Essas coisas Exatamente Legal Acho que essas dicas No final Foram a cereja do bolo Que vão ajudar você Que está em casa Que sente que está com um problema De sono Mas Lembre-se que a Bíblia diz Em paz Em paz Em paz me deito E logo durmo Se você está tendo alguma dificuldade Pede ajuda para Deus Ele ajuda Senhor Estou agoniada Não sei porque estou dormindo Eu preciso dormir Me ajuda a me acalmar Sabe Eu acho que é uma coisa Que também funciona Para você mesmo Até se condicionar Respirar um pouco mais fundo Pensar Tem coisas que dá Para você resolver Resolva Se não Descanse Deixe para o próximo dia Porque Isso vai ajudar você No seu sono E vai ajudar o seu próximo dia A render melhor O espaço feminino Termina aqui Eu gostaria de agradecer O Fábio A Carolina O Diego E a Milady Pela participação de vocês Vocês fizeram Esse programa Ser variado E bonito Como foi Vocês estão de parabéns Muito obrigada E a gente termina Com a música Virtude Do CD Deus se faz presente E até o próximo Espaço Feminino Eu não Terem medo Da multidão Que te saca Mesmo ao chão Rastejando Eu vou correndo Até te encontrar E se eu não puder ver Eu irei te clamar E chamar E chamar tua atenção Na fiqueira Subir Até me responder E virtude De ti Tirar Eu irei dizer Fui eu Senhor Virtude Virtude Quero tirar De ti Meu favor Sei que podes Ouvir Virtude Nem que seja Mal Eu irei Tocar E se eu não puder ver Eu irei te clamar E chamar tua atenção Na fiqueira Na fiqueira Subir Até me responder Que voz Foi ótimo Ele fica aqui ou senta? Diego Estão Tocar B Deixa Tchau.